A repórter Daniele Fernandes foi até uma loja de roupas e calçados que se tornou referência em toda a região. Em 1990, os irmãos Paulo e Aurélio assumiram o comando da loja de calçados e confecções dos pais. Com muito empenho, conseguiram fazer o grupo Corselle crescer e se destacar no mercado. E com a necessidade a gente se voltou para a loja para ajudar minha mãe e minha mãe logo aposentou. E ela viu que a gente estava indo bem, ela se afastou, ela e meu pai e a gente deu continuidade. E aí estamos indo muito bem e estamos cada vez melhor, né? As lojas da gente estão boas. O segredo do sucesso dos empresários é a variedade de produtos e qualidade no atendimento conquistada através de treinamentos. A gente acredita que o sucesso é um comprometimento, uma soma de todo o pessoal que está envolvido no processo dentro da nossa empresa. Uma loja completa de calçados e artigos esportivos. Aqui nós estamos com uma equipe muito boa, bem preparada. O sucesso da primeira loja fez com que os empresários inaugurassem mais sete. Cinco aqui na cidade de Itatiba, duas em Vinhedo e uma em Louveira. A gente sempre procurando conhecimento, porque hoje as coisas mudam muito rápido e a gente tem que estar sempre antenado. E os clientes vêm aqui para se divertir e nada melhor do que um bom atendimento para que possa tudo isso ser possível. Os empresários agora querem levar a loja para mais cidades da região. Quer crescer, quer estar expandindo. Se aparecer outras oportunidades agora, a gente encara aí. Então a qualificação dos funcionários juntamente com um bom atendimento ao cliente fez com que a gente pudesse estar abrindo novas unidades. Obrigado. Obrigado.